Passado a minha primeira página, eu vou chegar aqui no teste de nivelamento e observem que a gente consegue sempre trocar o idioma de português para inglês ou qualquer outro idioma. Então para quem está no nível mais iniciante eu recomendo sempre deixar sempre em português, pois a orientação do teste também vai estar em português. Então é um teste de 20 minutos que vai dizer qual é o meu nível inicial na escola, qual é o nível recomendado para que eu comece a estudar. Então quando eu for iniciar o teste eu vou ter aqui perguntas de gramática, compreensão oral, leitura e escrita e o teste ele é feito para medir todos os níveis de proficiência. Então muitas perguntas vão parecer difíceis para alguns de vocês que ainda estão no nível mais iniciante. Isso é natural. Então se eu ver uma pergunta que eu não sei responder, a orientação é não chutar. Pode deixar em branco. Então para isso você simplesmente clica em próximo e aí vai aparecer um alerta. Por favor responda a pergunta. Você deve responder se quiser continuar. Eu posso clicar aqui em não mostrar isso de novo, continuar. A partir desse momento eu já consigo pular as questões que eu não sei responder. Então eu posso simplesmente seguir para a próxima questão. Aí agora achei uma questão que eu sei responder, que eu acho que eu sei responder. Então não precisa chutar, respondam somente as questões que vocês souberem. Se vocês não responderem nada vão cair sempre no primeiro nível da escola. Se vocês responderem só o que vocês realmente sabem, vocês vão cair no nível mais adequado. Então aqui respondi essa pergunta aqui que eu acho que eu sei a resposta e vou partir para a próxima. Agora já não sei mais qual é a resposta. Então eu vou continuar deixando em branco essas questões e vou passar pelo teste dessa forma. Então aqui eu vou passar tudo só para mostrar para vocês como é no final. Então vou supor aqui que eu não sei fazer nenhuma questão e vou fazer nenhuma questão e vou até o final do teste sem responder nada. Ao fazer isso, aí sim a escola me disse, tá vendo? Eu acertei ali uma única questão, né? E ele presumiu que eu sou aqui o nível 2 na escola porque eu tenho aqui uma noção mínima, mínima, mínima de gramática, tá ok? Então a partir daqui eu clico em continuar. Tenho a minha meta de estudos e agora sim estou dentro da escola. Vou ajustar aqui o meu horário, meu fuso horário, né? De onde nós estamos. Então aqui nós vamos colocar Brasília, que é UTC menos 3, né? Para ajustar o horário da escola em relação a onde estamos e pronto. Posso continuar a minha jornada de estudos na escola aqui tranquilamente.